salve salve meus queridos bora para mais um vídeo agora a gente vai conversar sobre a árvore de k vamos fazer uma análise aí eu trouxe o meu casinho aqui eu leve 253 a gente avaliar as opções escolhas possibilidades nós temos 203 pontos para distribuir nesse level né sabe que a gente perde 50 pontos só para ter acesso à árvore né bom a gente tem uma questão um pouco parecida com o rp mas para quem não viu comentar vou começar o zero também aqui bom as ultimates a gente só tem acesso ao level 325 tá a gente pode distribuir 275 pontos determinado quadrante aqui norte esquerda de forma aleatório que a gente já vai liberar o ultimate desse quadrante no caso essa daqui é ver personagem né ele toma um hit um hit fatal ele volta percentual de vida ou se você revivesse esse personagem dá uma ultimate bem interessante né imagino que os serviços vão usar bastante nos meses né inclusive até no próprio e cá então é na ponta esquerda a gente tem ultimate de revive na ponta direita nós temos essa ultimate que também você libera com 275 pontos distribuídos nesse quadrante que é uma ultimate de magia nova né no caso você você adquire uma magia nova você coloca ali na hotkey e você usa no narrante sem precisar comprar né essa ultimate você é uma espécie de uma corrente né é um arremessamento de é de de tipo uma espada uma uma arma que você faz no bicho e ele recucheteia né e bate mais os bichos com menos vida assim eu já testei isso no meu outro cá achei bem forte viu para finalizar os três bichos da boxe dois bichos da boxe enquanto você vai saindo dela realmente ficou bem forte e o pessoal é é um pouco alto né mas mas é interessante você experimentar e ver qual tipo de rante ela se encaixa eu só falo muito mal dela no teste serve mas eu achei uma magia bem interessante bom a do sul direita nós temos em comum a todas as vocações que é o avatar né todo mundo acho que já deve ter percebido que é bem situacional né você colocar os pontos aqui só para essa ultimate talvez não valha muito a pena em linhas gerais mas para um boss para um time pk para alguma coisa nesse sentido aí é bem interessante você ter esse bush né seja maior dano em menor tempo de surpresa é bacana e até para você você tancar né porque você que é muita defesa quando você você ativa o avatar e também libera no level 325 tá não tem muita diferença nisso também não e e a gente tem ultimate dos sua esquerda né que ela acrescenta shield com base no nível dela né é shield da mitigation né pessoal agora esse estilo de que ela acrescentar aqui você vai ganhar mitigação então vai deixar o seu boneco mais tanque né isso é bem bem interessante ou ela dá shield ou ela aumenta o dano com arma de duas mãos tá ela tem essas duas prerrogativas então essas são as quatro ultimates principais né que a gente tem na árvore de cá todos acessando o level 325 esse boneco aqui eu não vou poder acessar elas mas a gente vai ver o que ele consegue pegar vamos falar sobre o restante das opções aqui de cara a gente tem duas escolhas principais aqui no começo da roda você diminuiu o curso de mana da short gram nessa opção aqui com 50 pontos e em 30 né isso é muito muito bom que é uma magia que custa muita mana para o ek e a outra opção aqui é a que a gente dá lá e felice 5 por cento por uma short mim que uma outra magia também muito útil para cá para você equilibrar a vida dos bichos na boca e tudo mais então com certeza são são magias que que vão ser pegas aí para a maioria das pessoas no início esse casinho por exemplo eu pegaria essas duas não tem muito que pensar e além dessas duas eu poderia pensar em pegar mais um skill né e vida com essa opção aqui ou se fosse caçar algum bicho com um dano alimentar muito forte de fogo no caso poderia pegar resistência fire ou então mais capacidade nessa opção do norte direito do short gram e um skill ou então aumento de mais capacidade resistência a energia mas as chances são que eu pegue mais vida e mais skill porque para mim tem a maior utilidade e restante dos pontos 28 pontos você pode colocar em qualquer outro lugar aqui na frente ou do lado da frente aqui enfim dele pegar aqui um pouco de vida e resistência a fogo e enfim aí realmente não vai ganhar muita coisa vai ganhar uma fração da do potencial do dos lote a frente né digamos assim então essa seria a árvore para esse personagem vai ajudar bastante na história em mim vai ajudar bastante na história grã vai ajudar aquela ruxada né vamos para o próximo personagem para a gente poder avaliar mais as opções de escolha tá vamos lá e bora para esse acasinho 583 analisar o que que a gente pode pegar o que que é interessante e depois eu vou falar sobre o restante das escolhas das possibilidades dos power spikes que agora é caten bom aqui a gente tem um pouco mais de pontos 533 a gente vai poder pegar alguma dessas ultimates e claro que vai depender do lugar de onde você vai né que cara cada ultimate vai ser mais útil né ou pelo menos pode ser mais útil né até porque o revive ele só é útil se você quase morre então é é uma coisa realmente que vai se tornar bem pessoal a escolha bom a gente falou sobre as ultimates no outro personagem aqui eu gostei bastante dessa dessa nova magia do norte direita então eu pegaria ela então eu pegaria ela que eu gostaria de maximizar a xp ser bem mais agressivo porque é uma magia a mais na rotação e é uma magia que você deixa a box mais rápida também eu por exemplo o cacei elf de fogo e eu gostei dessa magia do norte direita e eu acabei testando e botando essa forma aqui ó essa forma aqui já me agradou bastante aumentei o e short em mim e tive essa essa magia nova bom só que o eca é a principal magia não realmente não é as ultimates tá vocês vão perceber que as outras vocações é são um pouco diferente mas a minha opinião é que o eca as principais magias elas é não necessariamente vão ser ultimates porque tenha duas imagens muito boas aqui que ficam no meio da roda ou seja você não precisa chegar lá no final por exemplo aqui a gente pode pegar essa opção de de short mais liberar a short mais ou seja 50 pontos aqui 75 aqui sem aqui que você vai aumentar o dano deixar mais depois você vir para cá e fazer o nível 2 deixar mais ou seja reduzir o cuidado em dois segundos essa redução de cuidado de dois segundos ela é excelente rapaziada você consegue encaixar o short mais toda hora praticamente na rotação não fica mais aquela dificuldade de ter que voltar para o short em mim você fica dando história mais na rotação convencional então aqui liberar a short mais para cá vai maximizar bem a o dano da hunt vale muito a pena eu gostei muito dessa dessa opção só que aí você vê que eu gastei quase todos os meus pontos né e eu fiquei com a opção agora de pegar e gastar os restantes dos pontos aqui embaixo liberar o nível 1 do avatar ou gastar aqui em cima liberar o nível 1 do reviver então não sobra muita muita coisa e o foco não foi ultimate dessa vez né eu vou liberar aqui por exemplo do avatar do desculpa do reviver eu acho interessante essa essa possibilidade para aqui na gente até se cair a internet se acontecer alguma situação vai ser mais útil é passivamente do que ativamente que ativamente a gente tem aí um formas melhores de lidar com uma situação complicada o mate rim o ssa até a questão da da food então avatar ou dificilmente vai me ajudar então prefiro que me ajude de forma passiva bom então essa seria uma uma build muito muito utilizada com certeza pelas pessoas nessa faixa de leve seria a maximização do short mais e não focando ali na nas ultimates né uma outra build que eu gostei bastante eu já testei é do aumento do short granico rapaziada é muito bom esse short granico é se tornando uma coisa praticamente por a cada cinco minutos você você já tem ele né é uma coisa que entra como se fosse uma food de graça o tempo todo ali que você tem disponível a sua a sua box você usa só um pouquinho ali você viu tá difícil você usa não tem problema daqui a cinco minutos está de volta e e aqui nesse nível você tem o healing aumentado consideravelmente eu acho que eu bati em torno de 2k e pouco se você tiver com food de ml você pode bater até já vi pessoas falando que estava batendo 4k 3k e pouco isso realmente é é muito bom muito bom muito bom e você tendo esse nível 2 você tem a redução do cooldown né 300 menos 300 segundos ali ou seja de 10 foi para para cinco minutos essa opção aqui você caça muito mais confortável na hunt você sabendo que o o edu os meses estão longe você vai bater aquela aquele short granico sem medo aí porque você não tá gastando dinheiro da pt não tá batendo food em qualquer momento de dificuldade você bate e avisa olha já bati aqui vamos vamos ficar mais próximo aí até pelo menos voltar né então assim é excelente essa opção essa build aqui e aí a você cria a mesma o mesmo tipo de opção de escolha né hoje bota aqui embaixo pega o nível 1 ou a gente bota aqui em cima e pega o nível 1 de reviver que eu também acho mais útil que aqui embaixo né então essa essa opção é é uma opção mid level né você já consegue acessar ela com o level 500 né level 500 você você tem a a maximização da história mais aí vai ser um power spike do que night né e a maximização do show e granico o próximo power spike pessoal a gente tem o level 675 a maximização do show e gran tá ou seja a gente pega aqui o show e gran nível 1 nesse primeiro quadrante e vai ir com ele embaixo no norte esquerda vai colocando o ponto até chegar lá esse personagem eu não tenho o level 675 para poder liberar isso então só consigo a redução de custo de mana não consigo lá como você vê aqui na esquerda o dano acrescentado então ainda não tô no segundo power spike digamos assim do que night eu só poderia realmente é conseguir esse primeiro estágio aqui e a mesma coisa se a gente for para o outro lado vai acontecer com a chorimim que além de life leach ele vai vai ter dando acrescentado né além dessas funções é de aumentar a chorimimim que nós tem duas magias aqui bem interessantes que precisam ser testadas e provavelmente vão ser bem úteis também a gente tem essa magia que melhora que na verdade é de te dar uma cura no seu exeta reis né e te dá uma cura em dobro se você tiver com 30% ou menos de vida ou seja você vai curar dando a chita reis esse boneco ainda não consegui testar mas me parece ser uma magia bem interessante para para a gente avaliar aí se vale a pena em pt e tudo mais realmente cabe alguns testes para ver se essa cura está sendo significativa e tem essa magia do norte esquerda que fica antes da ultimate que ela também exige bastante ponto se eu não me engano você também precisa 675 pontos para você liberar ela que você tem completar totalmente é isso mesmo é essa magia ela te dá a possibilidade de ter mais mitigação a partir de 5 criaturas na box você vai ganhar 6 de shield e 1 de skill e aí para cada criatura adicional depois das cinco ou seja se tiver 6 ou 7 8 você vai ganhar mais 6 de skill e 1 de skill ou seja podendo chegar a 24 de shield e mais 4 de skill eu acho bem forte isso rapaziada porque 24 de shield vai dar bastante mitigation né é bem interessante essa opção aqui vale a pena testar até ver se é melhor que o é short gran né short gran amplificado realmente são são magias excelentes então a gente tem essa essas possibilidades pessoal depois que você conseguiu pegar essas magias são os principais alvos você vai distribuindo os pontos para vida mitigação life leach mana leach resistência elemental são questões secundárias apesar de que você jogar um de skill a mais um personagem a gente sabe que aumenta muito dano um de skill a mais um personagem custa muito caro inclusive em determinado momento quando você tem muito skill ou seja se você ir para um canto que você maximiza a questão dos skills igual eu tô fazendo aqui eu já pegaria três skills né aqui eu acho que dava tempo não é três que eu consigo pegar isso se a gente for colocar o skill level 100 um skill 120 130 seria uma grana muito alta para você conseguir só que daí você perde todas aquelas outras opções de magias e tudo mais então não sei se vale a pena focar nisso né mas que realmente tem um peso grande o skill a gente sabe que tem tá bom então fica aí a explicação que eu tenho para esses dois key knights espero ter ajudado todo mundo gostou do vídeo dá um like mycket isso é é é Transcrição e Legendas Pedro Negri